Nós vamos enganando! Olá! Olá, Borão! Tio Dedote! Eu vou visitá-la em um momento, então, esteja preparado, tá bom? Tá bom, que é minha perna só alguns minutos! Tá bom! E aí, o carro está fixada com a bagunça! Oh my God! O que é isso? Mas você é de limpar rapidamente! Olha! 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 Oh my god! Ok! Olha pra minha cara! Preciso de maquiagem rápida! Uau! Isso pode se transformar em um ducador! Para, ducador! Legal! Para, ducador! Seroso, comparte para seus rostros! A minha cabeça muito brilhante! Muito bonita! Isso vai ficar muito bonita! Aqui tem dois batons! Uau! Parece bonito! Apple! Cinco! watch! Black! Ótimo! Vou experimentar, eu cheguei! Tadam! Maravilhoso! Enviar mensagem! Recebi uma mensagem do Moral! Oi, Moral! Estou bonita, certo? Não, 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 não! O quê? Tem que dar outro vestido! Acabou! Uau! Estas são bonitas! Vou dar essas preceiras agora quando elas chegarem! Recebi uma mensagem do Moral! O quê? Ei! Simbo, não? Tio Dedote! Como estou agora? Eu estou legal, certo? Ah, não! Não, 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 não! Esse também está ruim? Talvez, entenda, talvez! Ah, ótimo! Agora ele vai definitivamente me dizer que está muito bem! Eu tenho outro texto? Oh! Estenda, bom! Oi, Boral! Como eu fiquei agora, Tio Dedote? Você está ótimo! Acabou! Tá bom! Eu também! Vou usar por sempre! Se prepara depressa! Estarei lá em breve! Uau! Uau! Tudo isso parece tão bonito! O que é isto? O que é isto? Isto é uma porfuma! Isto pode se transformar numa pulseira? Uau! Uau! É uma tartaruga! É muito bonita! Uau! Cachorrinho! Uau! Existe até uma caixa de joias! Uau! 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 É bonito demais! Peguei a parte da cauda do coelho e puxei assim! É fantástico! Uau! 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 Eu não posso escolher! Olha pra esse! Todos os tipos de animais bonitos! É! Muito lindo! Uau! 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 ... ... ... ... ... ... ... Boa! Boa! Mais fogemos dentro para o jogador é melhor! Legenda por Sônia Ruberti